Fala galera, esse unboxing aqui hoje é muito importante e por que que é muito importante? Bom, eu testei o Gol 1007 Mini, né, que vocês estão vendo aqui, esse aparelhinho aqui, tá? Ele tem um problema aí com o clock do processador, que não trabalha na velocidade que deveria, o que acaba, né, fazendo com que a gente não tenha o desempenho que o smartphone deveria ter, cara. Então, como eu fiz o vídeo dele e acabou que ele não se tornava uma opção legal pra quem quisesse comprar lá de fora, eu também pedi o Gol 1007 e ele chegou aqui, tá? Veio da aula da Banggood. Bom, vocês estão vendo aí o print do rastreio, né? Ele demorou 25 dias pra chegar, fui taxado em R$215 e tá aqui o smartphone, tá? Esse é o Gol 1007 aqui, normal, né? Bom, esse aqui também como Mini tem 4GB e 64GB de armazenamento, só que esse daqui tem um processador diferente, esse tem o Helio P25, que é um pouquinho mais fraco do que o do Mini, só que é um processador mais econômico, tá? Ele é um processador equivalente aí ao Snapdragon 625, tá? Um processador intermediário que dá conta de você, ó, dar tudo aí, seus jogos e tudo mais. Sem travamento, nem nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. A gente tem aqui adaptador tipo C pra P2, como vocês estão vendo aí. Cabo tipo C aqui, como vocês estão vendo. Qualidade padrão. Ó, o carregador que vem com ele é do tipo SCN, de 5V 2A, igual do Mini, tá? Mesma coisinha. Ainda que dentro da caixa, né, a gente tem mais essa caixa aqui, ó, que ela tem um ejetor de chip e tem uma capa pra ele aqui, ó. Beleza? Capinha de silicone, ejetor de chip. Bom, tá aqui e acredito que a gaveta de chip dele seja híbrida, beleza? Pelo que tá mostrando aqui na imagem, é híbrida. Ele vem com a película na parte traseira aqui também, eu vou ver se dá pra manter ela e tirar só esses adesivos que vêm junto aqui. Bom, tá aqui o GOMI-O7, galera, e também aqui o Mini do lado dele. Vocês estão vendo aí que a diferença de tamanho é bem grande. Deixa eu botar ele pra ligar aqui. Bom, ele vem com uma peliculazinha aplicada aqui na tela, que é mais de proteção, tá? Mas se você não quiser tirar, dá pra usar ele com essa película. Melhor do que no 7 Mini que não vinha com película nenhuma. Então, pelo menos, dá pra você proteger ele do básico, beleza? Então, vocês estão vendo aí a diferença de tamanho dos dois, tá? Bom, e aqui também na parte traseira, vocês podem ver a diferença, tá? Não é muita coisa a diferença. Bom, eles são iguaizinhos, galera. Então, na aparência mesmo aqui, você só vai ter diferença ao tamanho. São muito parecidos. Mas a diferença de tamanho é bem considerável, vocês podem ver aí. É Android puro, né, galera? Então, a configuração é bem simples. Você só vai escolher o idioma, colocar a sua conta do Google, tá? Colocar um Wi-Fi pra você usar, copiar os dados. É muito simples isso aqui, cara. E é completamente intuitivo, tá? Ele mesmo já explica tudo o que você tem que fazer aqui na tela. Muito fácil. Ó, como é possível vocês verem, ele tem Wi-Fi 5G, beleza? Você pode usar o Wi-Fi 5G tranquilamente, né, Lili? Bom, galera, eu já acabei de configurar tudo aqui, mas ele tá baixando meus backups aqui de aplicativos e tudo mais. Então, enquanto ele tá fazendo isso, eu vou mostrar pra vocês um detalhe aqui, o design dele, beleza? Ó, na parte de baixo aqui, como vocês podem ver, ó, bem bonitão mesmo esses detalhes em dourado. Ele tem um conector tipo C aqui embaixo pra carregar, alto-falante e microfone apenas, tá? Na lateral direita aqui, os botões de volume, né, e o botão power, tá? Também tudo com os detalhes em dourado, como vocês podem ver aqui. A passagem de sinal dele é por plástico injetado, tá? Muito bom o acabamento. Eu poderia arriscar dizer até que é o melhor acabamento que a gente tem na China nessa faixa de preço, cara. Esse aparelho custa só 350 reais, cara, é muito barato. Fora que ele tem 4GB de memória RAM, né, e 64GB de armazenamento. É bastante coisa pra um aparelho tão barato. Esse aqui é o botão de desbloqueio facial, beleza? E aqui é a gaveta de chip. Uma coisa que eu percebi aqui é que o leitor digital dele é bem grande, então é até fácil, tá, de você colocar o dedo nele. Você não vai ter muito... você não vai errar, não, na hora que você colocar ele aqui, beleza? Tá? O leitor digital aqui tem uma posição muito boa, o dedo vai direitinho nele aqui. Cara, eu tô muito agoniado aqui pra tirar esse plástico da parte traseira dele. Acho que eu vou tirar, cara. Vou tirar pra vocês verem direitinho. Olha só que pretão brilhante, cara. É muito bonito, hein? Cara, que acabamento pra um smartphone tão barato, cara. Muito bom mesmo. Bom, na parte de cima aqui a gente tem apenas um microfonezinho pra cancelamento de ruído, como vocês podem ver aí depois de focar agora, né? E ele é todo dourado em volta, completo, igual vocês tão vendo aí. Tanto no mini quanto no normal. Eles são muito bonitos, cara. Muito bonitos mesmo. Bom, já já a gente vai tirar a principal dúvida, né? Se o processador realmente tá funcionando no clock que deveria, se a gente vai conseguir ter o melhor desempenho aqui com ele, beleza? Eu acredito que esse processador aqui tem que fazer alguma coisa na casa dos 80 mil pontos, galera. Aqui é o LP25, já testei muito, né? E ele tem que fazer nessa casa aí. Eu achei que o smartphone tem um pouquinho a mais de borda do que seria legal. Ele poderia ter um pouquinho menos de borda, galera, tá? Mesmo a tela sendo 18x9, ele tem um pouquinho mais de borda. Por isso que ele é bem grandinho. E a tela dele é de 6 polegadas Full HD, enquanto a tela do mini é só 720p. Mas é uma boa tela. Bom, galera, aqui tá tudo normal com o GOMES 7 Mini em relação ao processador, beleza? Era pra ele fazer na casa dos 80 mil pontos por aí. Foi mais ou menos o que ele fez. Antutu depende de bastante coisa. Então, uma hora você vai fazer o teste, vai dar aperto mais dos 80. Outra hora vai dar mais por isso aqui. Mas isso é uma margem de erro, tá? 10% disso aqui seria 7 mil pontos. Então, uma margem de erro de 10% aí nessa pontuação, dependendo do que tá funcionando no segundo plano, você poderia chegar até uns 80 e poucos mil aí. Então, é isso aí. Tudo normal aqui com o processador dele, tá? Tudo funcionando. Beleza! Então, com o 7 normal, você já não vai ter o probleminha aí do 7 Mini em relação a processamento, beleza? Bom, agora que a gente já sabe que o processador dele tá funcionando normalmente, né? Vamos olhar aqui rapidinho qual é o sistema, tal, como é que ele vem. Na parte de configurações aqui pra gente ver a versão que vem dele, né? No Android, a versão 7.1.1 aí. No Android, pelo menos por enquanto não tem nenhuma atualização aqui, mas eu acho que provavelmente não vai vir. Eu preciso até fazer um vídeo pra vocês sobre o 7 Mini aqui, que eu troquei a ROM dele e coloquei uma ROM chinesa nele, galera. Então, vocês estão vendo aqui que ela é diferente, ó, da ROM que vinha anterior, tá? Essa ROM que tem aqui no GOMI U7 foi a mesma ROM que veio no 7 Mini, né? O mesmo estilo aqui no Android bem purão, né? E essa aqui do 7 Mini, como eu falei pra vocês, eu coloquei uma ROM chinesa. Vocês podem ver que até a barra fica diferente aqui, ó. Vem aqui por baixo, tá? Mas infelizmente não resolveu o problema do processamento dele. Ficou um pouco mais rápido, o sistema é bem fluido, é bem bonito, tá? Os ícones são muito melhores, o menu eu achei legal. E adicionou até desbloqueio facial nele. Mas só tem em inglês essa ROM, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês ainda sobre o 7 Mini com essa ROM, beleza? Bom, então é isso aqui. Vem bem puro o Android aqui do 7, sem nenhum bloatware, tá? Tudo que tá baixando aqui agora são meus backups aqui mesmo, de aplicativos e tal. Vamos dar uma olhadinha na câmera aqui. Na parte de vídeo aqui, bora ver qual é a qualidade que ele grava. Ó, tem a opção de estabilização eletrônica de imagem. Grava em até 4K, ó, no aplicativo padrão, tá? Legal. Eu não sei se o 7 Mini grava em 4K, eu acho que não grava, cara. Não tenho certeza, eu não me lembro agora. Eu não adicionei, desbloquei nele aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Bora ver na parte de vídeo. Não, ó. O Mini só grava até Full HD, galera, ó. E o outro tá gravando em até 4K, tá? No aplicativo padrão. Legal. Então, na frontal, vamos ver aqui qual é a resolução que ele grava. Vamos lá. Resolução... Olha que porcaria, galera. Só grava até 640x480 no aplicativo padrão aí de câmera, tá? Então, se você quiser alguma coisa, uma resolução mais alta, você vai ter que utilizar aí um open camera da vida, né? Pra você conseguir aumentar essa resolução aí. Aqui, ó. O 7 Mini com esse aplicativo da ROM chinesa, né? Ele grava aí em Full HD na frontal também. O open camera, pra quem não sabe, é esse aplicativo aqui, ó. Né? Lá você pode modificar um monte de coisas na hora de gravar vídeo. É um dos programas que eu mais uso sempre aí, tá? Pra gravação de vídeo, ele é muito legal mesmo. Auxilia bastante. Bom, então é basicamente isso aí, galera. Né? Como eu falei pra vocês, tem a estabilização aí. Bora ver aqui uma fotozinha. Mas eu vou tirar mais fotos pra deixar de exemplo pra vocês. Tá? Mas vocês terem alguma noçãozinha aqui. Deixa eu ver a frontal. Bom, galera. Uma coisa que ele faz aqui, né? Porque vocês estão vendo que ele tem duas câmeras na frente aqui. É o modo retrato na câmera frontal. Ele faz aí. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas lá no fundo tá desfocado, ó. Tá vendo aqui o... O fone ali no fundo. E aqui em mim tem foco. E a qualidade da imagem é boa, cara. Olha só o nível de detalhes. Com bastante zoom, ó. A câmera realmente tá legal a câmera frontal dele, galera. Tá legal. Bom trabalho aqui na resolução, ó. Bem detalhado mesmo, cara. Bem legal o resultado aqui da câmera frontal dele. E da traseira aqui também, vamos ver, né? Da foto que eu tirei aqui agora. Tá aqui também, ó. Você pode dar um zoom aqui bem nos detalhes lá mesmo. Bom, aparentemente aqui tá tudo legal, ó. Lá no elefone da caixa, ó. Um zoomzão pra caramba, olha só. Legal, hein? Isso aí. Parece que a câmera tá legal aqui. Tanto a frontal quanto a traseira. Tá? Tem que testar melhor aqui, mas aparentemente tá legal. E como eu falei pra vocês, ó. Quando tiver na câmera frontal, se vocês apertarem ali em cima nas configurações, vocês podem escolher o modo normal e o modo estéreo. O modo estéreo é o modo retrato aí. Pra você tirar foto na sua câmera frontal, galera. Legalzinho demais tá a câmera do GOMI U7 aqui. Olha só. Uma fotinho aqui agora. Mais uma, né? Ó, o zoomzinho aqui, ó. Bem detalhado, cara. Bem detalhado mesmo. Olha só. Tirar o zoom aqui pra vocês verem. Essa é a foto. Dando o zoomzinho bem aqui. Legal, legal. Cara, bom resultado aqui nas câmeras. Gostei demais. Bom, galera. Isso aqui é a câmera frontal do GOMI U7 Mini. Mas parece que ele tá tentando fazer o retrato, né? Recorte. Mesmo durante o vídeo. Se você quiser ligar essa opção, né? Eu não sei como é que vai ficar o áudio, sincronia. Mas, ó. Não funciona 100% não, cara. Mas funciona um pouco. Você vê que meu rosto tá bem focado. E lá no fundo, ó. Você não consegue ver nada, cara. Né? É uma função meio estranha, mas tem. Né? Se você quiser apagar o que tá em volta, dá pra fazer. Lembrando que a resolução aqui tá baixinha, né? 640x480 só. Bom, aqui já tá normal. Vocês tão vendo que aparece tudo lá atrás e tal. Beleza. Mesma resolução, tá? No aplicativo padrão. Depois eu vou tentar no Open Camera. Com resolução um pouco maior. Bom, segundo o Open Camera aqui, dá pra gravar em 4K. Mas eu acho que não vai ficar legal. Tá? Na frontal aqui. Segundo ele em 4K. E com estabilização ativada também. Bora ver como é que vai ficar. Bom, galera. Aqui já tá em Full HD. Parece que tá mais fluido do que quando eu tentei em 4K. E a resolução pra mim tá basicamente a mesma coisa aqui. Né? Então, Open Camera aqui. Full HD. Frontal. Bom, galera. Aqui nós estamos na câmera traseira. Tá usando em 4K aqui. Com estabilização ativada eletrônica. Vocês podem ver que não balança muito não, cara. Mas não tem foco automático. Não sei se é pela resolução ou pela estabilização. Você tem que clicar pra ter foco, tá? Ó. Cliquei ali. Focou. Clica lá na casa verde, ó. Focou pra lá agora. Né? Ó. Agora no farol do ônibus de novo. Ele também equilibra aí a exposição. Né? Mas é basicamente isso aí. Eu tô andando, caminhando aqui. Vocês podem ver que não balança muito não. Bom, aqui tá em Full HD agora. Parece que ele continua sem foco automático. Deixa eu ver. É. Continua sem foco automático. Eu tenho que clicar pra ele focar, beleza? Então eu vou tentar sem a estabilização agora pra ver se tem foco. Ó lá. Virei. Eu tenho que mudar o foco. Pronto. Agora é Full HD, beleza? Sem estabilização. Sem estabilização ativada. Tá? Vocês vão ver se balança aí. Eu acho que tá balançando mais. Deixa eu ver se tem foco aqui. Automático. É. Mesmo assim, não tem foco automático de nenhuma forma aqui, galera. Foco vocês vão ter sempre que clicar pra focar. Igual vocês viram aí agora. É. Eu acho que não tem foco aqui. E aí. É. 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 a verdade, cara, por esse acabamento tipo C, as câmeras estão legais o modo retrato que funciona na câmera frontal aqui, né, com as duas lentes aqui na frontal uma telona Full HD aí, de 6 polegadas e tal, olha, o aparelho tá muito legal, bicho, sinceramente eu vou te falar que ele tem muita, mas é muita chance mesmo de ser o melhor custo-benefício da China hoje, galera, então acho que vale a pena demais dar uma confida nesse aparelho aí olha, eu não posso dizer com certeza absoluta, porque eu ainda não usei ele durante uns dias, tal, pra fazer um review mas, pelas impressões que eu já tinha do U7 Mini e tô vendo aqui no U7 Normal, eu sinceramente acho que é uma ótima opção, cara R$340, R$350, que é o preço que tá ficando em média aí, é muito bem pago no smartphone desse, galera, com certeza absoluta, sem falar que é um aparelhão imponente e muito lindo, cara onde você chegar aqui ninguém vai dizer que você pagou R$350 no aparelho desse então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo dê o like aí, se inscreve no canal, beleza? entra lá e segue a gente nas redes sociais lá no Instagram, tá? pra tá acompanhando tudo o que eu tô fazendo durante o dia aí inclusive eu já postei isso aqui lá no Instagram quando o vídeo sair aqui, quem acompanha o Instagram já vai ter visto isso aqui lá, beleza? então é muito legal, entra lá e segue a gente tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau